Meu nome é Ricardo aí, Ricardo Martins. Vou falar um pouquinho sobre Magento, que é uma plataforma de e-commerce. É uma das plataformas mais usadas de e-commerce. Enfim, assim como eu tenho o WordPress hoje, eu gosto de fazer essa comparação. A gente tem o WordPress hoje para fazer blogs. A gente tem o Magento para fazer e-commerce. O Magento é hoje uma das plataformas mais usadas. Estima-se que cerca de um quarto de todos os e-commerces que a gente tem pelo mundo seja feito em cima da plataforma Magento. A ideia hoje aqui, basicamente, a gente está explicando um pouquinho da instalação do Magento e de como vocês conseguiriam, de uma forma rápida, estar criando uma loja de vocês aí em torno de 50 minutos, que é o tempo da palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre a instalação dele, sobre a configuração básica. Um pouco sobre como fazer para traduzir o Magento, que ele vem em inglês. A gente vai falar sobre a integração dos correios para a nossa realidade. E falar também sobre a instalação de um tema. Seria, assim como tem os temas lá do nosso WordPress, a gente tem os temas do Magento. Então, partindo do princípio aí, dos pré-requisitos que o Magento precisa, é bem parecido de novo com o WordPress. Ele roda em cima de MySQL e precisa de um servidor web. Pode ser Apache, Endinex, até mesmo o IS, para quem realmente for valente e querer rodar ele em cima de um servidor Windows. Bom, precisa aí de uma memory limit lá no seu servidor, de pelo menos uns 2,5,6. A hospedagem de vocês, a gente sempre recomenda que não use o Magento em hospedagens compartilhadas. O Magento é bem robusto, ele precisa de uma estrutura um pouco mais pesada. Se for uma loja realmente bem pequena, legal, dá para aguentar ir em uma hospedagem compartilhada. Enfim, não vou nem falar o nome de hospedagem, que tem um monte de patrocinador aí, mas enfim. Se for partir para algo mais sério, partir para uma hospedagem própria, um servidor dedicado, algum cloud ou alguma coisa do gênero. Nesse link aí, aqui de baixo, não sei nem como é que funciona isso aqui. Nesse link aí de baixo, tem umas dicas aí de hospedagem, o que vocês precisam ver para poder estar hospedando a loja Magento, o que seria melhor, o que seria pior. Aí dá para ter uma ideia. No final da apresentação, tem o link da apresentação inteira, com todos os links que tem aqui. E assim, se eu estiver falando muito rápido, alguém para aí, tá? Porque eu sou meio... Bom, a instalação do Magento, basicamente é, fazer o download do Magento naquele endereço que tem ali em cima, ele vai vir no arquivo .zip ou .tar.gz, vocês escolhem. Descompacta ele em uma pasta pública, lá na pasta do www de vocês, tá? Seta algumas permissões de pasta. Aqui é comandos Linux, tá? Mas é bem tranquilo. Eu não vou... Assim, aqui para fins dessa apresentação, eu não vou mostrar o passo a passo da instalação propriamente dito. É igual um WordPress. Você vai ter a tela de instalação. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ó, basicamente a tela de instalação do Magento é essa daqui. Esse daqui é o último passo da instalação. Tá? Mas é igualzinho instalar qualquer aplicativo web. Vocês vão criar uma base de dados lá, definir um usuário e uma senha que tem acesso àquela base de dados no MySQL, e configurar no Wizard, né? Nesse passo a passo aqui do Magento. Quando vocês copiarem aquela pasta lá de download, lá para a pasta de vocês, já vai ter o Wizard do Magento. Vai perguntar ao usuário, senha de banco de dados, qual que é o nome do usuário que vocês querem criar para a administração da loja, né? Se vocês querem usar a reescrita de URL, e só. Tipo, é bem simplesinha. Então, assim, eu pulei a parte de configuração de banco de dados, porque isso varia de máquina para máquina, tá? Tipo, se vocês forem configurar numa local web é de um jeito, se vocês forem configurar numa King Host ou na máquina de vocês é de outro, mas é só criar um usuário e um banco MySQL. E parou a apresentação de novo. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Vou fazer do jeito padrão mesmo, sem muita frescura. Ainda não me acostumei muito com esse LibreOffice do Linux. Só um segundinho. Legal. Ok. Bom, quando vocês terminam a instalação do Magento, vocês vão para uma tela bem parecida com essa daqui. Nossa, eu estou com sérios problemas com alt-tab aqui no Linux. Vamos lá. Pronto. Então, essa daqui é a tela que vocês terminam a instalação do Magento. Quando vocês terminam a instalação do Magento, vocês têm duas opções aqui embaixo. Uma aqui é para ir para o front-end da loja, ou seja, para ver como que a loja de vocês ficou. Isso é, se eu achar meu mouse. Aqui. Vocês têm aqui para ver como a loja de vocês ficou, e para ir para a parte administrativa da loja. Aqui, só para mostrar para vocês, essa daqui é uma loja padrão do Magento. Logo depois que vocês acabam de instalar, vocês já têm uma loja com o tema padrão do Magento, que, convenhamos, não é lá muito bonito. Mas já temos uma loja, vocês já conseguem cadastrar produto, e já está com um site, digamos assim, pronto para vender fora do Brasil, porque ele não está traduzido, não tem pacote de integração com o correio, não tem os métodos de pagamento do Brasil, exceto o Paypal. O Magento já vem por padrão com o Paypal, vem bem integrado, inclusive, com o Paypal. E aí, na outra aba, quer dizer, perdão, no outro botão, vocês têm o ir para a parte administrativa da loja, que é a parte que todo mundo acha, pelo menos, mais legal. Ele pediria um login e senha, antes dessa tela, é que eu já estou com a session aberta, mas ele pediria um login e senha do que é o usuário que vocês criaram lá na instalação do Magento. Enfim, aí é o que vocês têm. Você tem aqui um dashboard, a princípio, que mostra a quantidade de vendas, produtos mais vistos, relatório de vendas das últimas 24 horas, um gráfico de vendas dos últimos sete dias, enfim, vocês configuram a gosto. Vocês têm aqui uma série de... Dá para ver daí, gente? Quem está no fundo aí consegue ver o menuzinho lá? Está tranquilo? Então, aqui a gente tem a parte de vendas, todos os meus pedidos, as minhas faturas que eu enviei para os clientes, os itens que eu já enviei, que eu já despachei pelo correio, memorando de crédito, ou seja, se vocês fizeram um... Como se diz, uma devolução de crédito para os seus clientes, né? Parte de catálogo, gerenciar catálogo, gerenciar produtos, gerenciar categorias. Magento, ele trabalha com atributos, ou seja, vocês conseguem... A primeira coisa que vocês fazem, quando vão criar uma loja de vocês, é cadastrar os atributos dos produtos que vocês vão vender. Magento, ele já vem com uma série de atributos, tipo, cor, tamanho, custo. Mas assim, se você vai vender alguma coisa muito específica, sei lá, vou fazer uma loja para vender bloquinho. Então, quais são os atributos dos meus bloquinhos? Ah, vou ter um grupo de atributos lá dos bloquinhos, sei lá, de capa dura, que eles têm a quantidade de páginas, se tem pauta ou não, se eles... Enfim, vocês criam todos os atributos dos produtos que vocês vão vender lá dentro. Tem a parte de reescrita de URL, parte de taguear os produtos, tem a parte de gerar o Google Sitemap automaticamente, tem a parte de mobile, para quem quer vender na parte com o celular, isso daqui já é pago, tá? Essa integração aqui é paga. Vocês teriam que comprar lá na Magento o direito, digamos, de publicar um aplicativo da loja de vocês mobile. Mas nada impede de vocês de pegar um template de celular gratuito e um template feito para celular, que ele detecta quando o cara está entrando com o celular e mostrar aquele template. Parte de enseamento de clientes, de grupo de clientes. Por exemplo, eu tenho um grupo lá de atacadista que eu quero dar mais desconto para aquele grupo de clientes. Quem se cadastrar com o CNPJ vai ter 5% de desconto. Ou eu crio grupos de clientes especiais, grupo de clientes VIP. A gente está com uma loja de vinhos, por exemplo, que vai ter um grupo de clientes especiais. Então, quer dizer, quem logar lá, o cara que for do clube VIP, ele vai ter 5, 10% de desconto. Então, na parte de enseamento de pedidos, de clientes que estão lá na minha loja, que a gente tem a parte de regras de carrinho, regras de promoção. Eles conseguem fazer promoção. Se eu comprar aquele produto, eu levo outro de brinde, eu levo, consegue fazer, sei lá, os caras compraram mais de 100 reais, ganham frete grátis. Enfim, o céu é o limite. A regra de promoção do Magento é bem completa. Parte de envio de e-mails, vocês conseguem fazer, ele já vem com box para o cliente se cadastrar na loja de vocês. Parte de CMS também, opa, acho que eu cliquei. A parte de CMS também é bem legal para páginas estáticas de vocês. Então, quer dizer, já tem um gerenciador lá de conteúdo que é bem bacana. Tipo, você tem aquela parte do sobre nós, política de devolução. Vocês não vão precisar ficar metendo a mão na massa para mexer naqueles conteúdos. Parte de enquete também. Parte de relatórios também é bem completa. Parte de vendas, de devoluções, quais produtos mais vendidos. Parte de avaliação de produtos dos consumidores. Os termos mais buscados dentro do site. Vocês podem até fazer lá na parte de busca, para a pessoa que digitou errado no campo de busca, o cara digitou o nome de um produto errado, tipo, ele já consegue associar com outro produto. E aqui a parte de sistema tem uma grande gama de configurações, tipo, multi-lojas, conseguem ter mais de uma loja em cima do mesmo site. Mais de uma visão de site dentro do... Mais de uma visão dentro do mesmo site. Tipo, um site em inglês, um site em espanhol ou em inglês. Trabalhando com moedas diferentes. Isso tudo sem ter que fazer nada. Tipo, já vem com o Magenta. Bom, e as partes de configurações. Mas voltando lá, daqui a pouquinho a gente volta aqui de novo, que tem bastante coisa que a gente vai brincar aqui. Ah, consegui. Bom, vocês repararam lá que a nossa loja, a nossa administração está toda em inglês. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para estar traduzindo a nossa loja é fazendo a loja de um pacote de tradução. Existem vários pacotes de tradução do Magento. O Magento 2, a gente está na versão 1.7 hoje. A versão 2 do Magento já vem com o pacote de português toda bonitinha já, com o português bem feito e por aí vai. Pô, esse negócio do Wi-Fi aqui está me incomodando. Pronto. Wi-Fi desabilitado. Aí. Então, assim, qual que é a ideia? Pegar o pacote de tradução. Eu escolhi, aqui para a apresentação, o pacote da FXP Labs. É uma empresa que trabalha também com o Magento. É concorrente lá da empresa que eu trabalho. Mas, enfim, eles têm um módulo de tradução bastante bacana. Então, assim, eu já baixei o módulo de tradução. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar ele e descompactar o conteúdo do zip dele dentro dessa pasta aqui. Tá? Vou fazer aqui junto com vocês. E aí 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 Beleza Vamos lá Ele não está ficando lá Só um segundo, gente Aí, agora está lá. Bom Esse aqui é o pacote de tradução. Esse aqui são os arquivos que eu vou fazer ao longo da apresentação. Esse daqui é dos Correios. Ali é um tema e a tradução lá da FXP Labs está bem aqui. É um arquivo zip lá Tradução Magento Basicamente, é pegar a pastinha aqui e copiar ela em cima da minha pasta do Magento lá no outro lugar. Vou lá na minha pasta do Magento que eu criei Isso aqui é a minha pasta pública Eu criei aqui uma pasta chamada Magento Opa Chamada Magento com a nossa instalação Essa aqui é a nossa loja que vocês estão vendo lá, tá? Então aqui é o meu diretório público O diretório que vai ficar exposto na web Pode ser lá no caso da hospedagem de vocês lá o public HTML Enfim, acho que Se alguém tiver alguma dúvida aí também pode parar e perguntar Bom Então eu vou lá Vou descompactar o meu arquivo ali em cima Ele vai mesclar, né? Tipo, o conteúdo dessa pasta app junto com a outra pasta app que já existe lá Feito isso Voltar na minha loja Ah, uma coisa bem importante que todo mundo às vezes começa a odiar o Magento logo de cara é o seguinte Vocês vão copiar lá a pasta da tradução de vocês e o negócio não vai funcionar Tipo Por quê? O Magento ele é assim O Magento se ele não tivesse todo o esquema por trás de cache Ele trabalha com cache de catálogo cache de configuração cache de produto cache de tradução cache de módulos Então o que iria acontecer? Magento ia ser um bagulho muito pesado Toda vez que abrisse a página da loja de vocês ele ia ter que fazer um milhão de consultas no banco de dados ler cada arquivo de XML Tipo, o Magento trabalha quase toda a configuração do Magento é feita via XML a parte de módulos a parte de configuração a parte, enfim quase tudo do Magento é feito via XML Então ele iria ter um trabalho muito forte em cima de banco teria que otimizar muito banco de dados para o Magento poder rodar Então assim Acabei de copiar a pasta de tradução lá Meu, o que eu preciso fazer? Primeira coisa se eu estou desenvolvendo é pegar ir aqui no sistema gerenciamento de cache cache management Ó Isso aqui são todos os caches que o Magento tem Eu posso simplesmente dar um refresh no cache ou seja toda vez que eu fizer uma alteração em algum lugar do Magento vou ter que ficar mandando ele girar de novo esse cache para mim ou como eu estou trabalhando aqui só para desenvolver vou desabilitar todos os caches Disable Pronto, está tudo desativado Bacana Olha só Minha página só de fazer isso ele já começou já mudou não sei se vocês repararam meu Magento estava todo em inglês ele já está em português Por quê? Porque ele foi lá descobriu que tinha um módulo novo de tradução que eu acabei de copiar na pasta ele já mudou meu sistema todo para português a minha loja também vai ter algumas coisas lá que já vão estar em português ó tipo o MyCart por exemplo já virou carrinho comprar produtos meus pedidos etc né para completar assim existem algumas áreas do Magento por exemplo a parte de atributos que não que não são gerenciados via como é que se diz não são gerenciados via arquivo então não adianta eu ficar mandando arquivo para lá que ele não vai atualizar o banco para mim tá que é o caso aqui por exemplo dos atributos que eu tinha comentado com vocês atributos dos produtos atributos de cliente acho que não está dando para ver que deve estar bem pequeno vou aumentar aqui por exemplo a parte de cor custo país de fabricação e por aí vai isso daqui é tudo alterado aqui na loja eu posso ficar aqui entrando aqui de um por um e editar cada um dos 43 registros né dos 43 atributos que já vem com o Magento tipo a criação de estados brasileiros também tipo outra coisa o cliente vai chegar lá na hora de comprar alguma coisa na nossa loja vai ter lá selecione seu estado vai estar lá Norte Virgínia enfim Nevada Flórida enfim vai ter um monte de estado americano lá que a gente não tem aqui o cara vai selecionar Brasil não vai ter como selecionar o estado então também seria cadastrado via back-end né então o que que costuma vir junto com os pacotes de tradução lá na pasta app no caso estaria junto com aquele arquivo lá tá gente estaria aqui dentro app etc pp locateio ptbr sql e lá dentro tem um arquivo sql pra gente executar no nosso banco isso aqui é meio manual alguns módulos de tradução já faz isso mais automático pra gente tá aqui ele criou a pastinha ptbr pra gente lá dentro tem uma pasta sql que ele não está usando pra nada e aqui dentro tem um um script sql pra gente executar lá no no banco de dados da loja tá e aí o que eu vou fazer agora se eu conseguir vamos lá aqui é o MySQL front tá vocês podem usar o que vocês quiserem pegar pmyadmin usar o fazer na mão eu também gosto de fazer na mão lá mas por aqui não não vai ser legal vamos lá vou pegar minha base que eu tinha criado que é o Magento Campus vou só executar o script sql lá não sei se eu consigo clicar no ícone certo tô vendo aqui é não quase acho que era do lado pronto vou colar aqui meu script sql vou mandar executar se Deus quiser deu tudo certo ou não deve ter dado tudo certo vamos ver se deu tudo certo esses alguns dos atributos aqui que estão em inglês vão passar sempre em português passou olha lá cor, custo aqui tem alguns que ainda não estão traduzidos layout personalizado enfim então com isso alguns atributos tanto do back-end quanto do front-end já estão criados a parte de status brasileiros lá já vai aparecer quando o cliente for comprar e selecionar que é do Brasil por exemplo já vai carregar um drop-down com os estados brasileiros a gente vai ver isso logo em seguida bom, a gente falou aí de tradução então vamos fazer o seguinte vamos seguir aqui com a nossa loja vamos criar um produto aqui pra nossa loja o cadastro de produtos então vou lá em catálogo já encerro produtos por enquanto não tem produto nenhum na minha loja mas aqui no canto aqui no canto esquerdo em cima eu tenho criar produto a criação de produto a gente costuma falar pro cliente assim se você está pensando em fazer uma loja uma loja em Magento você não tem como importar esses produtos começa a fazer o cadastro bem antes porque assim o cadastro de produtos é um negócio bem delicado e muitas vezes complicado vocês vão perder bastante tempo cadastrando um produto vou mostrar por que outra coisa o Magento trabalha com diversos tipos de produto não sei se vocês já devem estar se perguntando se eu quiser ler sei lá vender livro em pdf vender música dá pra fazer? dá pra fazer Magento tem o tipo de produto digital tipo de produto virtual tem grupo de produto então assim nesse momento vocês vão escolher que tipo de produto vocês estão cadastrando se é uma camiseta a camiseta tem PMG então eu crio um produto configurável eu posso criar um produto agrupado um grupo de produtos por exemplo um computador posso pegar e vender um computador o cara pode escolher que tipo de HD que ele quer que tipo de memória que ele quer aqui pra fim de exemplo a gente vai cadastrar um produto simples mesmo e aqui tem o tal do grupo de produtos que eu falei pra vocês vocês vendem na loja de vocês celular e máquina fotográfica vocês concordam que o atributo da máquina fotográfica não tem os mesmos atributos de um celular então vocês conseguem cadastrar dois grupos de atributos separados um grupo de atributos pra celular que seria tipo qual que é a banda dele qual que é o tamanho da tela se é 3G se não é assim como a câmera fotográfica você teria os atributos de resolução de densidade de pixels por polegada e por aí vai aqui por padrão a gente só tem o grupo padrão de atributos vou criar um produto simples vamos lá continuando o Magento vai agora abrir várias abas pra mim com as opções pra eu definir o meu produto novo tá geral preços informação de meta tags ou seja já vem preparado já pra quem curte fazer um SEO já não vai ter tanto trabalho já vem com boa parte feita reescrita de URL de produto meta tags então aqui a gente vai criar aqui um produto simples sei lá vou chamar aqui da camiseta campus party tá pequeno aí ou vocês conseguem ler tá de boa legal então descrição sei lá camiseta da campus ele tem aí um editorzinho ali aqueles editores tini mcs se vocês quiserem usar ele carrega aquele editor bonitinho pra vocês colarem do word inserir figura só que eu não vou usar ah que bom eu voltei eu dei voltar ao invés de clicar em esconder editor desculpa vou voltar aqui camiseta campus aí tem descrição grande descrição resumida descrição resumida geralmente é aquela descrição que aparece embaixo do item no carrinho do cliente então alguma coisa com 100 200 caracteres no máximo bom não vou me preocupar com estar maiúsculo ou minúsculo aqui outro campo obrigatório é um código identificador do produto é o SKU então assim toda nossa loja a gente tem que ter pelo menos etiquetado lá até pra facilitar mesmo na hora de localizar um produto tipo etiquetas com atributo atributo não com um código código de barras vocês inventam um código único pra cada produto de vocês então sei lá vou colocar aqui cam01 pronto camisetas 01 peso do produto vai ser usado pro cálculo do correio vou colocar aqui um quilo eu posso colocar tanto em quilo quanto em gramas depois na hora que instalar o módulo dos correios vocês vão ver que vocês podem configurar lá se vocês querem usar com peso com gramas novo produto atributo de novo produto novo produto em novo produto em novo produto até são atributos que fazem o produto aparecer em alguns lugares em destaque vocês podem acertar olha eu quero que esse produto aqui ele apareça na home da minha loja sei lá de 1 de janeiro a 15 de janeiro então vocês conseguem configurar os produtos para aparecer por períodos diferentes como sendo produtos novidade situação do produto se ele estiver habilitado ou desabilitado desabilitado ninguém consegue comprar nem visualizar ele na loja nome da url do produto se deixar em branco como a gente cria para a gente deixa eu descer deixa eu só tirar isso daqui que está só derrubando as coisas aqui vamos lá onde que o produto pode ser visualizado se ele pode ser visualizado se o cliente tem que procurar ele ou se ele já vai estar sendo visualizado no catálogo da loja no catálogo seria em algumas das categorias da loja parte de fabricação etc isso não é obrigatória outros itens obrigatórios que a gente tem é em preço você não pode cadastrar um produto sem preço eu vou cadastrar aqui 10 reais aqui preços promocionais preços promocionais de até se quiser fazer uma promoção ele vai grifar lá esse produto estava por tanto agora está por tanto mas focando os itens obrigatórios classes de impostos vocês podem cadastrar classes de impostos diversos no Magento aqui no caso eu vou colocar como nenhum mas podem cadastrar se ele for um produto industrializado então vocês cadastram no EPI se ele for um produto sei lá que tem SMS vocês podem cadastrar SMS a fim de gerar relatório de custos para vocês relatório de impostos as imagens do produto posso subir a imagem do produto vou subir imagem qualquer aqui nossa está até medo de clicar não sei o que vai aparecer pronto vou colocar isso daqui isso aqui eu sei que não tem nada fiz o upload da foto ele faz aqui um preview é um cabinho enfim fala que ela é uma imagem básica que ele vai aparecer como imagem resumida que ele vai aparecer onde tiver miniatura o template da gente ele faz requisições das imagens em vários momentos então tem lugar que o template de vocês vai querer mostrar a miniatura do produto então vocês podem cadastrar uma foto diferente para ser miniatura uma foto diferente para ser enviada por e-mail uma foto diferente para aparecer lá na página do produto e por aí vai nesse caso aqui como só tem uma foto então coloquei os três para ele seguindo adiante vocês podem ter templates pode ter um template especial só para aquele produto opção de presente se tem opção de presente ou não e por fim a última opção obrigatória que a gente tem para cadastrar um produto é a parte de estoque quantidade que eu tenho do produto em estoque a gente já faz o controle de estoque para a gente sozinho tipo se o cliente comprou colocou no carrinho se o outro foi lá cancelou o produto ele devolve e por fim se ele está esgotado ou não ok pronto isso aqui é só os itens obrigatórios dentro de cadastrar um produto posso salvar e voltar ou salvar e continuar pronto só mandei clicar em salvar clicar em salvar e continuar então ele salvou o produto e continua aqui na mesma página que eu estou se eu for aqui na minha loja e buscar lá o meu produto pronto tem aqui o meu produto que eu acabei de cadastrar né aqui assim como eu falei é um template padrão do Magento então eu tenho produto posso adicionar lista de desejos Magento trabalha com lista de desejos posso adicionar os favoritos ele tem lance de comparar produtos então ele compara os atributos do produto para comparar um computador com outro por exemplo ou um celular com outro se vocês forem vender celular aí bom legal vou comprar gostei gostei da camiseta da Campus Party então aqui é o meu carrinho de compras olha que bacana aí ele tem o cálculo do frete aí a gente começa a ter o problema poxa não tem cálculo de frete para o Brasil ou a gente não tem o cálculo de frete para o Brasil então é o que a gente vai fazer agora vamos fazer o Magento funcionar no Brasil com o correio voltando aqui na pastinha bacana deixa eu voltar aqui na apresentação só um segundo a gente vai ficar para trás eu não estou conseguindo colocar a apresentação de novo vamos seguir adiante seguindo adiante lá a gente tem a integração com os correios basicamente é baixar o módulo de tradução dos correios eu peguei aqui no caso o módulo do Pedro Teixeira que é o módulo mais usado na apresentação tem o endereço depois a gente volta para a apresentação ele vai trazer para vocês outro arquivo zip outro arquivo tar.gz ah ele abriu tudo aqui no outro monitor ah que ótimo ainda fechei só um segundo estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo duplicar a imagem dos dois monitores mas vamos deixar assim então de novo esse aqui é o módulo de correio mesmo esquema tem a pastinha app vou copiar dentro daquela pasta do meu agente faltou um W faltou um W bacana então o mesmo esquema pega a pastinha app jogo para lá aí sim não vai aparecer de cara não pelo menos não deve então o que eu vou ter que fazer vou ter que ir lá no meu sistema agora vem a parte que eu configuro as coisas da minha loja por exemplo qual que é o setup de origem para calcular o frete o método de correio ele está habilitado então assim a gente vem aqui em sistema configuração e aqui é onde a gente tem a maioria das configurações da nossa loja o Magento é importante também falar é o seguinte eu lembro que eu falei que o Magento trabalha com três níveis de configuração então assim tem as configurações gerais aqui tem ON abas aqui configurar o web configurar o template da minha loja e-mail de contato forma de pagamento forma de envio porém cada vez que você clica em alguma delas as informações que aparecem que aparecem do lado direito elas correspondem apenas a um desses itens que são os itens que o Magento trabalha então ele trabalha tem uma configuração padrão ou seja se não tiver definido embaixo desse nível ele vai pegar a configuração padrão tem a configuração de website ou seja eu posso ter uma instalação do Magento e ter um website por exemplo um site de sei lá um site especial um site que vende geladeira então dentro desse website vai ter uma série de configurações dentro do site de geladeiras eu posso ter uma outra visão posso ter várias visões eu posso ter uma visão para idioma em inglês uma visão para idioma em português e essas configurações mudariam dentro das visões então assim se a visão tiver setada para tiver com uma configuração e o padrão tiver com outra ele vai prevalecer a visão a configuração da visão e assim vai de baixo para cima então aqui no nosso caso eu vou sempre estar mantendo a configuração de todas as lojas que é a configuração padrão dele e vou lá em formas de envio assim que eu achar configurações de entrega não é nem configuração de entrega é formas de entrega e aqui vocês podem usar correios pode usar DHL pode usar BrasPress enfim vocês podem usar o que vocês quiserem como como se diz como método de entrega então aqui no caso do correio que é do Pedro Teixeira que eu acabei de instalar vou fazer aqui bem rapidinho está habilitado? está habilitado qual que é a forma de peso? lembra que eu coloquei lá que a camisa pesava um quilo? então tipo está em quilos bacana aí eu vou lá coloco lá quais métodos de serviço que eu tenho integrado com o correio eu tenho sedex eu tenho contrato com os correios se eu tiver contrato eu vou especificar o número do meu contrato aqui embaixo não, eu não tenho contrato então vou lá vou colocar que eu só tenho sedex sem contrato e PAC sem contrato aí vem se eu estiver usando o serviço de entrega gratuita tipo se o cara ganhou um frete grátis lá eu vou mandar como? via correio? via sedex? quer dizer via PAC ou via sedex? aqui eu vou usar PAC sem contrato e por aí vai aqui tem uma série de outras configurações dimensão do produto padrão valor mínimo para entrega se vocês querem adicionar x dias ao prazo de entrega outro interessante é se vocês querem mostrar o prazo de entrega exibir prazo de entrega sim eu quero mostrar o prazo de entrega para o meu cliente tipo tantos dias em média de tantos dias que eu vou levar para entregar aqui já é se não me engano suficiente para estar mostrando o método de correios lá na página de entrega da nossa loja ah, falta mais uma coisa de onde que está partindo esse meu produto qual que é o meu CEP de origem então assim aí sim configurações de entrega origem da entrega onde que está onde que minha loja está onde que está o meu centro de distribuição lá que eu sou do Brasil aqui eu sou de São Paulo que meu CEP é sei lá vou colocar meu CEP aqui mesmo cidade de São Paulo não sou de São Paulo enfim na verdade o correio só vai usar o meu CEP não vai usar nada disso aqui opções de endereçamento vocês podem permitir que o cliente entregue um pedido em vários endereços diferentes isso aqui também é bem legal para vocês quebrarem o pedido em vários endereços eu configurei para não permitir legal agora com isso se Deus quiser eu devo poder chegar aqui lá no meu carrinho de compras que eu acabei de adicionar a minha camisa da Campus Party posso usar cupom de desconto não tenho nenhum nesse momento vou falar aqui que eu sou um cliente do Brasil que eu estou em São Paulo que meu CEP é sei lá alguém tem um CEP aí de cabeça? qual o número? 035 está faltando o dígito aqui não está não? oi? 010 aqui no final? vamos ver tomara que dê certo olha o nosso PAC aqui aí o cliente vai escolher a forma de entrega que ele quer usar se ele quer PAC ou se ele quer CDEX se o cliente pendura assim tem a flat rate que no caso é uma tarifa fixa vocês podem desabilitar isso daqui lá também ele vem para o padrão se vocês tiverem sei lá uma tarifa super econômica lá com preço fixo para todo o Brasil vocês podem colocar onde estaria? lá em métodos de entrega forma de entrega vocês tem vários tipos lá vocês podem trabalhar com cheque ou dinheiro motoboy enfim aqui no caso aquele lá ele está usando a taxa fixa está habilitado bastaria desabilitar aqui vocês podem mudar o nome que aparece lá apareceu flat rate vocês podem colocar outra coisa enfim acabou aqui finalizei meu pedido aí vai para o processo normal de compra se eu já sou cadastrado se eu não sou para onde que vai para onde que vem vou colocar aqui vou falar que eu quero finalizar sem cadastrar tem como? tem finalizar como visitante vem aqui os meus dados de cobrança endereço de e-mail endereço de entrega cidade repara que ele acabou cadastrando assim ele está com os estados americanos aqui porque eu não selecionei o Brasil ainda aqui embaixo aí aqui eu vou sacanear porque eu não lembro mais o step que ele me falou assim essa daqui é uma tela de check out digamos assim um pouco complexa ela não é muito amigável ela é uma tela em seis passos assim existe a possibilidade de vocês estarem fazendo isso daqui tudo numa tela só existe o módulo que é o módulo do one step check out eu não vou apresentar ele aqui porque a configuração dele já é um pouquinho mais chata embora assim seja basicamente a mesma coisa pegar um zip lá e jogar dentro da pasta mas ele facilitaria bastante o processo de compra e melhora bastante a conversão segunda experiência que a gente teve lá com uma das lojas aumentou em cerca de 50% só o fato de trocar essa tela aqui por outra ah legal e o step não está correto vou acertar como fixe aqui que a ideia aqui é só mostrar basicamente mostrar a parte administrativa para vocês forma de pagamento não configurei nenhuma tem módulo de tudo quanto é jeito não vou apresentar nenhum aqui por causa dos patrocinadores mas tem pagseguro tem moip pode usar como é que chama gator de pagamento tipo Braspag junto com Cielo junto com Redcard enfim aqui está meu pedido 10 reais 5 reais de taxa de frete e finalizei o cliente recebe um e-mail com confirmação da compra o administrador da loja tem como receber também configurando na parte de e-mails da loja aqui ele tem como falar que quer receber um e-mail de vendas mas assim o pedido entrou você vai ter lá o seu pedido em vendas pedidos está aqui falando de tal 15 reais está pendente enfim aí vocês cadastram informação de frete o cliente recebe acompanhamento de frete isso tudo já é integrado com os correios aí vem assim pô beleza já tem uma loja bem básica do Magento só que meu aquele tema é feio pra caramba né vou ficar com esse tema feio pra burra aqui meu assim assim como no tal do WordPress a gente tem um monte de tema pra Magento menos temas do que pra WordPress são muitos temas pagos mas tem muito tema gratuito e legal por aí aqui no caso aqui do exemplo eu vou pegar dois temas aqui ou pegar se der tempo eu vou pegar os dois mas acho que não vai dar vou pegar um tema só que a gente tem aqui que é um tema de vinhos é feito por uma loja de vinhos qual que é o problema dos temas do Magento tipo cada tema tem uma forma de configurar diferente cada tema ele é como se diz ele é meio que montado em estruturas de pastas diferentes vou mostrar pra vocês que fica mais fácil quer dizer se eu conseguir abrir a tela certa ali pelo menos vamos lá bom aqui tá minha pasta da Magento vou abrir aqui uma outra aba aqui só pra chegar na pasta certa ó eu peguei esse tema aqui tá olha que bacana mesmo esquema né só que ele agora tem mais pastas do que o anterior tá ele vem com mais coisas pra serem sobrescritas estrutura de pastas do Magento é um negócio que vale a pena dar uma olhada mas não sei se a gente teria se der tempo eu falo um pouquinho da estrutura de pastas senão a gente vai seguir direto aqui então vou voltar aqui na minha loja vou copiar aqui todos os meus arquivos que tem aqui pra lá que bom ok acabei de copiar todos os arquivos pra lá e aí esse tema especial é aquela história tem que pegar o tema e ler o tal do readme.txt lá do tema nesse caso aqui ele tem um arquivinho de instalação antes de falar do arquivo de instalação deixa eu falar uma outra coisa pra vocês vamos configurar o tema porque ele já vai pelo menos aparecer direito lá na nossa tela seguinte as pastas de tema do Magento fica aqui app design front-end e aí vem a questão olha só quando eu copiei ele criou lá pra mim na mesma estrutura de pasta app design front-end e aí que tem os nomes dos pacotes de tema ele faz o esquema de fallback então assim quando você instala um tema como eu falei o Magento tem várias partezinhas lá cada uma delas tem um arquivo de template tipo o bloco de carrinho é um arquivo phtml com template dentro e assim se o tema ele não precisar fazer uma modificação naquele arquivo por exemplo do carrinho o Magento automaticamente vai tentar procurar aquele arquivo na pasta do tema não vai encontrar e vai pular pra pasta base a pasta base é a pasta padrão do Magento onde tem todos os arquivos de todos os arquivos essenciais pra Magento funcionar que seria aquele arquivo da loja padrão desse tema feio que a gente está vendo aqui então aqui ele criou uma pasta pra mim chamada em009 nesse caso aqui é o nome do pacote por que eu estou grifando isso pra vocês quando vocês forem configurar o tema de vocês vocês vão vir aqui sistema configuração template e aí a gente tem pacote e temas qual que é a sacada disso aqui por que eu falei cada template tem uma peculiaridade diferente nesse caso aqui do nosso tema que a gente pegou a gente foi ver que ele criou um pacote certo porque ele está dentro de app design front-end então aqui dentro está listado os pacotes dentro dos pacotes eu posso colocar se é um pacote base se é um pacote default se é um pacote em0009 que foi o tema que eu acabei de pegar alguns temas eles criam a pasta dentro da pasta default tá então você encontraria o nosso tema aqui dentro por exemplo dentro da pasta default aí ele não seria mais um pacote vocês teriam que colocar ele como tema certo vocês teriam que alterar o valor desses três campos aqui pro valor da pasta que estaria lá como ele não criou dentro da pasta default ele criou dentro da pasta front-end então basta a gente pegar o nominho dele aqui o nome da pasta claro sem apagar o nome da pasta e colocar aqui no nome do template atual no nome do pacote atual ok m009 salvei legal minha loja já deve tá com outra cara já mudou totalmente pra uma loja que seria uma loja de vinhos aí vem aí tem toda aquela coisa de novo cada template é único cada template ele cria atributos na sua loja ele cria às vezes ele cria categorias ele cria como é que se diz ele cria sub-itens de menu ele reagrupa as categorias de vocês enfim é peculiar de cada tema esse tema aqui em especial ele tem um script PHP lá que ele pede pra rodar que ele vai criar alguns atributos pra gente como é peculiar de cada template eu não sei nem se valeria a pena estar entrando em detalhe mas basicamente seria assim ele criou pra mim na hora que eu instalei esse cara aqui um arquivo chamado installm009 na minha raiz eu tenho eu tenho que renomear ele pra PHP tá isso daqui assim vocês não precisam se focar muito a menos que vocês queiram instalar esse mesmo tema tá e aí eu abri ele aqui em outro lugar aqui a mesma coisa configuração de banco de dados ele pede pra eu colocar as configurações de banco de dados aqui eu criei lá no meu banco lá um magento campus tudo igual e o login e senha do administrador do magento aquele login que ele pediria na entrada do back-end então ok eu vou lá e rodo esse cara aqui ele tá lá na raiz da minha loja então é só chamar aquele arquivo PHP lá ele tem um scriptzinho lá que vai criar os atributos que precisa vai criar tudo que precisa pra mim ó creating creating criou tudo legal então deve mudar deve mudar pouca coisa muda muita coisa pronto já mudou bastante já tem já tem carrossel já tem atributo de carrossel criado isso aqui deve ser ele cria páginas no CMS da gente cria blocos estáticos pra vocês irem lá e editar o que vai aparecer no carrossel mas assim isso é peculiar de cada tema tá gente vocês sigam adiante lá e e peguem temas melhores do que esse daqui assim com isso a gente tem a nossa loja magenta tá já tem assim acho que consegui mostrar pra vocês um pouquinho do que que do que que envolve a instalação do magenta de como vocês poderiam ter uma loja aí de vocês rapidinho e se Deus quiser eu consigo voltar a apresentação né tá difícil aqui vamos ver aí aqui a gente tá já pulou praticamente todas as coisas a gente configurou o frete né que a gente viu lá a parte de configuração de frete a gente viu a parte de limpeza de cache tipo de desabilitar os caches ah outra coisa também que todo mundo costuma fazer é colocar levanta a loja lá em produção bonitona tá lá vendendo bombando agora pô olha só que legal achei um um plugin novo lá de sei lá de fidelizar o cliente que vem com um programa de bônus não sei o que eu vou testar e testa onde? testa lá no ambiente de produção gente é roleta russa direto a gente vê gente lá nessa discussão quebrando loja assim vai testar tema novo vai testar template novo vai testar módulo novo assim tem muita coisa assim módulos aí que a gente acha por aí que às vezes são mal feitos ou que eles conflitam com outros módulos que tem na nossa loja tá existem n formas de resolver os conflitos só que vocês não vão querer fazer isso em produção tá acho que é básico é bom configurar uma parte de configuração de vendas lá uma parte de configuração de origem de entrega que a gente viu forma de pagamento entrega de correio a gente também viu parte de temas tá o endereço lá onde eu baixei alguns sites que tem bastante temas tá em temas é bacana tem na própria magento magento connect é um lugar lá onde vocês podem baixar mais de 5 mil extensões pra magento extensões de tudo quanto é tipo de relatório de melhoria de visualização de produto enfim recursos quase tudo que vocês precisarem raramente vocês vão ter que implementar vocês encontram alguma extensão que já faz isso ou alguém que já sofreu com isso antes assim eu comecei antes de começar a criar minha primeira loja em magento eu falei assim porra magento é assim eu vou perder muito tempão pra aprender a mexer com esse negócio né e porra eu vou estar com uma bazuca pra matar um passarinho minha loja é pequena pra que eu vou fazer isso enfim eu comecei a criar minha loja do zero lá usando php usando code igniter enfim meu depois que você começa a ver tudo que já tem pronto pô você fala assim meu vale a pena então assim pensou em desenvolver alguma coisa nova dá uma olhada lá já deve ter uma extensão lá na magento connect ou em outro lugar pra vocês que fazem o que vocês estão procurando a gente viu lá a parte de pagamento assim tem mais alguns itens aqui o nome da loja o logo marca o cadastro do produto a gente viu sim isso aqui são mais configurações gente de back-end mesmo opa então lá no back-end aqui na parte de configurações mesmo assim que eu achar o mouse a gente tem a parte de cadê nossa não consigo nem ler daqui assim é mais a parte de de e-mails mesmo que vocês tem que configurar a parte de geral da loja o nome da loja se vocês quiserem adicionar código de google analytics vocês tem uma parte lá que vocês que tudo é configuração que vocês adicionam o código de analytics ou só o o script mesmo antes do head ele tem uns placeholders pra vocês colocarem opções de países que podem comprar store options opções de idioma informações sobre a loja que era o que eu estava falando vocês podem selecionar aqui o nome da loja de vocês que é tipo uma variável que vai aparecer em n lugares submeter um logotipo pra lá pra trocar o logo tudo isso consegue fazer ele pela configuração da loja mesmo ele voltou legal gente basicamente era isso mesmo a apresentação está disponível aqui com todos os links com todos os urls que vocês viram ali o magento como é que posso dizer a curva de aprendizado dele é bem chatinha estou mexendo com o magento há um ano e meio agora trabalhando em uma empresa chamada The Smart pra quem quiser partir pra contratar alguém que desenvolva em magento dá uma olhada no site da magento mesmo tem as empresas certificadas que trabalham direto em parceria com a magento que tem o suporte da magento pra trabalhar enfim bom é isso espero que vocês tenham conseguido aproveitar um pouquinho e sei lá dar um pouquinho de inspiração pra vocês montarem a loja de vocês aí no futuro beleza? obrigado se tiver alguma dúvida alguém aí quiser me procurar agora deixa eu ver se tem um microfone tem microfone aí? é lá um só não faz pergunta difícil tá? parabéns pela palestra foi muito boa obrigado fala um pouquinho mais alto mais perto do microfone parabéns foi muito boa a palestra eu gostaria de saber se essa última versão do magento se ela já tem um suporte legal pra fazer uma loja de compra coletiva um site de compras coletivas legal a pergunta tem nome é? Wagner Wagner existe um módulo eu nunca mexi com ele especificamente mas eu sei que existe um módulo de compras coletivas pra magento ele não é gratuito mas também não é muito caro se você procurar lá no google módulo de compra coletivas magenta você deve encontrar ele tá? mas basicamente é um módulo que vai criar um produto lá com uma oferta com tempo limitado e acrescenta o javascript lá com o contador dizendo quando a oferta expira e com o tema também? sim sim com o tema também ele já vem com o tema padrão mas acho que ele se adapta ao tema que você tá na sua loja quase tudo no magento dá pra vocês sobrescreverem via xml e é assim que os temas e os módulos trabalham eles pegam e falam assim olha no lugar da enquete que tem aquele phtml você vai colocar o meu phtml vai colocar o meu template ali é assim que funciona quase tudo no magento via um xml lendo o outro e um sobrescreve o outro esse módulo da compra coletiva ele deve fazer isso ele deve pegar a página de produto e substituir algumas partes da página de produto pra se adequar à oferta coletiva mais alguém? oi meu nome é Bruno a pergunta eu queria fazer assim pra desenvolver um tema ou algum curso de magenta o que você recomendaria pra estar especializando na ferramenta se tem algum curso no Brasil legal se tem algum curso pra estar caminhando aí pra fazer que tem vários cursos na web né sim tem vários cursos na web tem um livro acho que é no frills magento design alguma coisa assim deixa eu ver aqui esse aqui no frills layout da pulse storm ah que bom ele já tem até o livro um pdf aqui deixa eu pegar um cara assim não vou conseguir achar aqui pro cenário depois a gente vê aqui com calma mas assim existe esse livro que é em inglês que fala sobre sobre como montar temas em magento existe um curso também do André Gugliotti é um outro cara também bacana de magento no Brasil é André Gugliotti ele tem até um site esse aqui eu acho que eu tenho é mais fácil aqui André Gugliotti com dois t's com o André eu cheguei a fazer o curso com ele fez o curso online né o primeiro curso dele eu fiz bacana então acho que ele tá dando os cursos na parte de temas tá se não assim fica de olho na parte do no blog dele ou escreve pra ele que ele sempre tem algum curso começando eu fiz um curso de gestão de lojas também que é bem bacana ele mostra a parte de relatórios mostra os tipos de produtos que tem no magento magento tem acho que seis tipos de produtos explica lá que tipo de produtos se adequa com a sua necessidade mas ele também dá curso de desenvolvimento de temas é o que eu fiz foi esse mesmo de gestão foi no final do ano né foi no final do ano tava lá também é legal é isso oi eu tentei instalar um pouquinho mais perto eu tentei instalar uma vez só pra brincar um pouco tentar fazer uma loja e eu achei muito difícil aquela parte do menu de você montar um menu lateral e eu não achei muita coisa na internet sobre isso sei você fala acho que você está falando da navegação em camadas aquele menu que ele vai filtrando os produtos e vai não o menuzinho lateral mesmo normal o menu de categorias é o menu lateral e o menu em cima que eu queria colocar o menu em cima e o menu lateral legal depois chega aqui eu queria saber se tem algum módulo alguma coisa não, não ele tem assim existem módulos que vocês estão me ouvindo? tá existem módulos aí que como é que se diz que eles dão algumas melhorias nos menus tipo ele coloca a imagem dentro do menu coloca a oferta de produtos dentro do menu mas assim menu lateral com categorias eu acho que isso vai depender do layout da loja tá depois a gente pode sentar junto aqui eu te mostro com o carro mas não tem problema depois eu junto aí que a gente vê tem tipo o Magento assim por padrão ele trabalha com três tipos de layout e lá nas configurações de template você consegue falar se você quer uma página que exibe em três colunas tipo em duas colunas se você colocar acho que o de duas ou de três colunas na coluna da esquerda ele fica com navegação em camadas e categorias tipo ele consegue fazer aquele filtro por exemplo você vende sei lá tem uma loja de roupas as roupas tem aqueles atributos lá tamanho, tecido, etc então ele coloca do lado esquerdo as checkbox pra você ir marcando quais produtos você quer visualizar então você fala assim só me interessa produtos de sei lá de algodão só me interessa produtos com a faixa de preço entre entre 10 e 50 reais e por aí vai mas o menu de categorias acho que dá sim é com o layout de três camadas vamos sentar junto aqui daí a gente vê junto fechou? teu nome é? depois eu falo junto com ele a galera levantou primeiro ah, daqui com relação a parte de pagamentos se você instalar um módulo pra Mastercard por exemplo ou Visa o que eu preciso ter? eu preciso ter mais algum módulo próprio da empresa ou o que eu precisaria mais pra aceitar cartão de crédito? legal assim de módulo de pagamento tem tem várias coisas assim que vocês precisam tomar cuidado por exemplo salvar dados de cartão existem módulos por exemplo de cartão que salva as informações do cartão do cliente na sua loja dentro do seu banco de dados cara pra você salvar dados do cartão se você não está enganado se você quiser salvar o nome do cliente a validade do cartão não pra você salvar o número do cartão a validade e o código de segurança se você salvar essas três informações você precisa ter uma certificação chamada PCI custa caro é difícil pra caramba de conseguir os caras vão editar teu servidor tem que mostrar que é super mega ultra seguro tipo assim mesmo que a sua loja realmente seja se você estiver pensando em montar uma mega operação aí você pensa em salvar os dados do cartão do contrário você vai partir para as integradoras você teria que trabalhar por exemplo você pega uma Cielo que seria queria te oferecer o serviço de integrar com as bandeiras e você teria um intermediador no meio do caminho que seria tipo uma Braspag se não me engano por exemplo que é uma que a gente está usando quer dizer essa Braspag seria como se fosse a maquineta que manda os dados para a Cielo aí sim aí ela tem a certificação PCI e aí ela vai cuidar dessa parte para você o cara consegue digitar os dados na sua loja eles vão verificar lá se você tem HTTPS vão verificar os quesitos mínimos de segurança da sua loja mas toda a transação toda a parte de armazenar dados do cartão de fazer tentativa de pagamento é feita lá com a Braspag a Braspag é que vai conversar vai guardar os dados do cartão e vai conversar com a Cielo e assim outra coisa também importante assim de salientar é que alguns mercados tipo alguns segmentos de loja existem uma taxa altíssima de chargeback tipo é quando a operadora às vezes autoriza o pagamento você vai lá cobra só que no dia seguinte ela descobre que o cartão é clonado ou por algum motivo ela como é que se diz ela ela fala não ó cancela o pagamento cancela o pedido porque eu não vou pagar tipo o cliente fraudou a sua loja você vai ter que devolver o dinheiro pra gente muitas vezes você já enviou esse produto então a gente trabalha com algumas coisas que chama software de análise de risco a gente tem dois conhecidos aí que é o F-Control que ele cria lá na página do pedido um boxzinho dizendo qual que é o nível de avaliação na verdade todos eles fazem isso eles criam um boxzinho com o nível de risco daquela operação aí cabe a você logista decidir se você quer ou não aprovar aquele pagamento mesmo que a operadora tenha falado legal é um cartão válido entendeu é por aí a ideia bem por isso mesmo eu queria saber também se dá pra alterar facilmente a programação desenvolver um módulo específico pra um cliente por exemplo que é fácil isso não, não é porque qual que seria a ideia não, é porque eu sei que muitos clientes às vezes não, eu não quero isso eu quero tal jeito tal forma personalizar algumas coisas a maioria das coisas já existem cara a maioria das coisas do básico ao menos que você queira fazer alguma coisa muito diferente cara, já tem já existe módulo que faz isso que alguém já perdeu as noites lá em claro pra fazer mas assim a curva de aprendizado do Magento até você pegar as mães assim, começar a programar de verdade criar um módulo ah, não vou criar um módulo agora vai lá e mete a manama e faz funcionar rapidinho é chato porque assim ele trabalha com muita coisa XML cara, tipo você escreve o XML errado o módulo já não funciona assim, é embaçado tá bom, obrigado valeu oi, eu queria saber como que funciona o módulo de na hora que você compra um produto e o PagSeguro consegue ou PagSeguro ou Bcash consegue saber que você pagou direto pro Magento tá, legal assim no caso do PagSeguro ou Bcash o antigo como é que era o nome do Bcash antes pagamento digital pagamento digital ou pagamento digital então assim é diferente do que o amigo ele tava falando no caso desses módulos ele redireciona pra página do PagSeguro ou do Bcash e é lá que o cliente digita as informações dele de cartão de crédito tipo, é esses caras que eles vão fazer a análise pra ver se o cartão é quente ou não pra ver se o risco é ok ou não então assim é lá eles assumem todo o risco tipo, essa é a vantagem de você usar um PagSeguro assim, a taxa de como é que se diz a taxa de finalização do pedido quando o cara é redirecionado pra outro lugar ela tende a cair em torno de 20 a 30% por quê? o cliente nem sempre é que nem a gente aqui que tá aqui numa feira de tecnologia o cliente geralmente é leigo ele chega lá ele tá lá na sua loja lá, minhaloja.com e de repente ele pega redirecionado pra outro site que ele nunca viu na vida um Bcash um PagSeguro mesmo ou um Moip enfim, ele vai e ele acaba desistindo da compra naquele momento é legal pra você porque você tem a certeza que você vai receber aquele dinheiro o cara paga lá em 18 vezes no caso do PagSeguro e você recebe em 14 dias tipo, é super vantajoso e não tem risco do chargeback tem risco de fraude também oi? não tem risco de fraude não tem risco de fraude é certeza que você vai receber o PagSeguro vai te devolver tipo, em cartão de crédito acho que é no máximo em dois dias ele te dá o retorno dizendo que o cartão foi aprovado ou não geralmente é instantâneo cara, é tipo coisa de um minuto no máximo o PagSeguro já devolve o pagamento lá pra sua loja e fala beleza, pode liberar o pedido pro cliente e assim, é certeza que você vai receber é um pouco mais caro né mas tem a parte de perder cliente porque ele é redirecionado pra outro lugar e eu queria uma última dúvida se eles tem suporte pro Magento tipo, se eles oferecem suporte tutorial pro Magento como? se eles colocam um tutorial ou suporte pro Magento como seria o suporte pro Magento? então, se eles liberam um tutorial como que integra sim, sim, sim como assim? pra integrar com o PagSeguro o Bcash, etc? não, cara, assim PagSeguro, por exemplo existem módulos tipo, por exemplo tem um módulo aqui que é do PagSeguro eu quero fazer com o PagSeguro então, tem esse módulo aqui tá no GitHub você basicamente vai lá faz o não sei se dá pra ver aí ó isso aqui é o módulo do PagSeguro aqui tem como configurar tem o link esse módulo aqui originalmente ele foi feito pelo Bruno Assarice lá, que era um dos caras da comunidade Magento e aqui tem toda a configuração como você faz onde você faz o download do módulo como você configura o que você tem que configurar no PagSeguro o que você tem que configurar o URL de retorno, né na sua loja mas, cara é bem simplesinho se quiser depois a gente passa o link aqui mas é basicamente você colocou lá módulo PagSeguro Magento você vai achar um monte vai ter como fazer como configurar a Bcash é a mesma coisa são poucos os módulos assim de como se chama de gator de pagamento que nem PagSeguro, por exemplo que você não vai encontrar já no Magento até da Catos que é uma empresa mais nova já tem módulo já tem módulo feito para Magento mais uma? Oi, boa tarde sou a Mariana eu tenho algumas dúvidas mas na verdade a mais importante não tem mesmo como importar via planilha produto? tem, tem sim tem na parte de importação de produtos do Magento não vou dizer que é a coisa mais simples do mundo mas tem mas ficar cadastrando produto por produto na mão daquele jeito é loucura, né uma loja com sei lá 700 itens é, é loucura você pode fazer importação na mão assim, geralmente ops acho que foi besteira geralmente o que os clientes pedem assim, para pelo menos para a gente lá da consultoria assim, eles geralmente já tem uma RP ou um sistema de vendas todo pronto deles e eles só querem usar o Magento como ponto de venda vai, seria só mais uma forma de saída de produtos então assim, toda a integração é feita com o RP deles eles não tem que cadastrar produto no Magento nem que entrar no Magento para ver se teve venda é tudo feito via RP mas sim, se você quiser usar o Magento assim, eu usaria mesmo que fosse uma operação muito grande aí sim, você vai usar o seu RP importar e exportar e aí você cria um perfil de importação tipo, você vai pegar assim, o que eu recomendo você pega exporta os seus produtos você cria um produto lá com os atributos que você tem na sua planilha tá notando, né então, você cria um produto do jeito normal do Magento com os atributos que você vai ter na sua planilha e manda exportar aí vai exportar ele vai exportar num CSV um arquivo separado por vírgula ou um Excel e com aquele perfil de exportação você como é que se diz você cria aqui um Dataflow um perfil de importação do Magento usando a mesma planilha eu não mexi muito com isso mas se quiser a gente pode ver junto tá, então foi fechou é isso mais alguém? acabou? encerrou? esgotou valeu gente obrigado, viu desculpa qualquer coisa eu não sei Obrigado.